Quem não ama a Deus pode passar. Se você não pediu um sinal a Deus, pode passar o vídeo, que esse vídeo não é pra você. Esse vídeo é pra você que pediu um sinal a Deus. Deus manda eu lhe dizer que nos próximos dias, Ele vai falar com você de três maneiras diferentes. A primeira maneira, uma pessoa estranha, que você não conhece, chegará até você e vai falar algo que será a confirmação de Deus para a tua vida. A segunda forma, nos próximos dias você terá um sonho. E esse sonho, Deus vai trazer uma revelação dos céus para a sua vida. Antes de eu falar a terceira maneira, clica aqui no coraçãozinho, até eu ficar vermelho. Clica aqui, estou vermelho. Agora você escreva assim nos comentários. Deus fala comigo. A terceira maneira, quando acabar o vídeo, você vai abrir a sua Bíblia. E aonde você abrir, Deus vai falar algo no teu coração profundamente. Envie esse vídeo agora para um familiar seu. Que Deus está tentando falar com ele há muito tempo. E se você ainda não me segue, clica aqui no maizinho. Comece a me seguir para receber mais vídeos como esse.